Pessoal, primeiramente agradecer a todos vocês que estão enviando aí os presentinhos do vovô e da vovó. Eles estão muito felizes, muito apreensivos e eu peço que vocês também tenham um pouco de paciência pra gente deixar ajeitar mais presentes, pra fazer uma imagem legal. A questão é, todo mundo quer que agora abra os presentes. Vai abrindo, porque se chegar no dia 25 vai ter muito presente, aí ele não vai dar conta de abrir. Tudo bem, abre no dia 26, abre no dia 27, 28, 29, ele vai conseguir abrir aos poucos. Não tenho dúvida disso. O legal é esse trabalho que a gente tá fazendo em prol de deixar eles ali motivados, vendo esses presentes chegando. É a mesma coisa você, por exemplo. Se você quiser ter alguma coisa na sua vida, se você quiser adquirir alguma coisa na sua vida, você vai ter que trabalhar e vai ter que pegar uma porcentagem do que você ganha e guardar, guardar, né? Pra chegar num montante e você conseguir visualizar aquilo, né? Comprar um carro, uma moto, uma casa, né? Alguma coisa. Você vai ter que guardar e visualizar aquilo crescendo. E é exatamente isso, esse exercício que a gente tá fazendo com os presentes. A gente tá conservando, guardando, mantendo lá, pra no dia do Natal tá o clima do Natal cheio de presente. Pra gente fazer uma festa, pra vocês mostrar a reação do vovô, da vovó. Esses momentos apreensivos do vovô e da vovó, né? Essa vontade de abrir. Gente, as pessoas às vezes falam Caio, mas deixa eles abrirem, o presente é deles, não é seu, você não manda em nada. Mas calma, pô. Não precisa chegar com sete pedras pra cima de mim. Calma. Que que custa esperar 24 dias? Aí tem gente que tem a capacidade de comentar coisas do tipo Nossa, mas e se acontece alguma coisa com o vovô até lá e ele fica sem abrir os presentes? Gente, se acontece qualquer tipo de coisa é porque tinha que acontecer. É porque tava escrito assim e ponto, final. Não é eu abrir os presentes que eu vou, assim, deixar de acontecer. Nossa, ele abriu o presente, ufa. Nossa, não vai acontecer nada com o vovô. Gente, a gente tem que mandar pro mundo, pro universo, coisas boas, né? Ao invés de pensar esse tipo de coisa, por que você não fala que dê muita saúde, dê muito amor, dê muita paz pro vovô, pra vovó, pra eles aguentar mais 20, 50 anos aí? Pro ano que vem, eles entrarem juntos, né? Na igreja, juntos, fazer o casamento do vovô e da vovó depois de 60 anos casados. É bodas de... platina, não. Bodas... Ah, me inscreveram outro dia. 60 anos de casados é bodas de esmeralda. Se eu não me engano é isso, bodas de esmeralda. Aí, como é que... Vamos lá, por exemplo. Eu já tô programando pro ano que vem, quando eles fizerem 60 anos de casado, uma festa. Pra eles entrarem na igreja de novo, a minha avó de noiva e o meu avô lá na frente. Fazerem uma cerimônia e depois uma festa. Tô programando. Mas é só o ano que vem. Ah, mas e se eles não chegarem até lá? Não vai ter, simplesmente. Não aconteceu, não era pra ser. Não é? Ou não, então faz-se amanhã, Caio. Pelo amor de Deus. Eles não vão conseguir chegar até lá. Gente, a magia do negócio tá nisso. Chegou nos 60 anos de casado, vai ter a festa dos 60 anos de casado. E a gente tem que se preparar praquilo. A gente tem que começar a visualizar, mentalizar, guardar, né? Pra coisa ir crescendo e chegar lá. Tá tudo certo. Agora, é a mesma questão dos presentes. No dia do Natal, vai ter a magia do Natal. Com um monte de presente que a gente esperou ali 20 dias apenas. Gente, 20 dias. O que é 20 dias? E vocês vão ver a felicidade do vovô e da vovó. Depois vocês vão falar assim, pô, sorte que o Caio esperou, hein? Foi bem legal, foi bem legal, foi bem bonito. Gente, calma. Tenham calma. Segundo ponto. Segundo ponto que eu preciso falar. Primeiro ponto, na verdade, que eu só ficarei falando aqui. Mas não falei pra vocês o que realmente eu vim falar, né? Acabei deixando aqui pro final. É o seguinte. A gente tá pegando os presentes, né? Através das lojas São José, certo? Então, o pessoal que quer dar os presentes. Quem quer dar os presentes. Eu não estou pedindo nenhum tipo de presente. Quem quer dar, quem que vê lá. Ai, quem que tá precisando da cara do vovô, da avó? Ai, o que que é isso? Dá o que tá no seu alcance, no seu coração. Não precisa dar nada caro. Dá o que tem... Você tem condições. Ah, eu tenho condição de dar um negócio tal pro vovô. Dê. De coração. Sabe? Que não vai te faltar. Tá? De boa aí. Consegue dar um presente pro vovô? Ó, dá. Se não conseguir dar nada, não vai mandar nada? Mande uma oração, gente. Mande palavras boas, palavras positivas. Às vezes, uma oração, não tenho dúvida disso, mas uma oração é muito melhor que às vezes que um presente. Não tô desmerecendo o presente. Mas a oração, pessoal, é o que a gente mais precisa de oração, de proteção. Entende? Então mande suas vibrações positivas pro vovô e pra vovó. Escreva aqui nos comentários as suas orações, o que você deseja pro vovô e pra vovó, pra nossa família. O que escreva nos comentários. Isso pra gente é muito mais forte que qualquer presente do mundo. Claro, o presente é visualizado, né? Mas a oração, a oração ela é muito forte. A oração abrange o mundo inteiro. E o mundo tá precisando de oração. E é o seguinte. Através do zap, o pessoal tá mandando presente. Eles ligam direto na oração. A gente nem sabe o que o pessoal tá mandando. Tem uma série, o dono da loja São José, o John, me mostrou o WhatsApp. Tem uma pancada de pessoas cotando. Ah, eu quero ver foto disso. Ah, o que tem mais ou menos nesse valor? Ah, eu queria dar isso pro vovô. Ele falou que tem gente querendo ver um guarda-roupinha pro vovô. Tão vendo. O que que acontece? A partir do momento que alguém der alguma coisa, o John, ele não vai deixar repetir. Entendeu? Eles estão marcando lá. Então, existe uma preocupação das pessoas. Mas se não abrir o presente, pode ser que repita. Pode ser que repita. Mandaram uma batedeira. Minha avó já tem batedeira. Ela ganhou do Edmilson. Mas já mandaram uma batedeira. Tudo bem, mas agora o John não vai mandar a terceira batedeira. Mandaram um ventilador. Minha avó ganhou um ventilador do Edmilson. Mas o John não vai mandar o terceiro ventilador. Entende? Ele não vai ficar deixando as coisas repetirem. Ele vai estar cuidando de toda essa parte. Então, o pessoal entra em contato com ele pelo WhatsApp do 16-3395-3838. E lá, eles dão um suporte, atendimento. Passa o que o vovô não ganhou, o que a vovó não ganhou. E fica a critério de cada um estabelecer o que quer dar. Aí, nisso tudo, tem as pessoas que não querem participar desse segmento da loja São José. E, assim, as lojas São José é uma loja que tem um preço adequado com as outras lojas. Isso daí vocês podem cotar. Eles são muito fortes aqui no interior. Então, a gente não está querendo explorar ninguém, tá? Vamos pela loja São José que é mais cara. Eu tenho uma comissão. Não, nada disso. Eu não tenho nada. O que eu apoio mesmo é a boa vontade deles de estar sempre junto com a gente. Sempre ajudando. Outro dia, eles fizeram uma boa ação pra gente. Participaram. Deram uma bicicleta. Vocês viram pra Dona Regina, lá pra Dona Regina. De bom coração. Não cobraram nada. Deram uma potrona pro vovô. De bom coração também. Então, assim, a gente tá com eles. Deram um colchão pro vovô. De bom coração. Então, assim, as lojas São José ajudam muito a gente. Ajudam muito mesmo. E o que a gente puder fazer pra ajudar eles a crescer nesse Brasil todo, a gente vai fazer. Porque são pessoas de bom coração. Só que aí tem o pessoal que quer mandar uma lembrancinha através da caixa postal. E a gente abriu uma caixa postal pra vocês mandarem os presentes. O que a gente pede? Na caixinha, manda o presente embrulhado pra gente colocar na árvore. Entendeu? Chega o presente aqui, manda ele já embrulhado pra gente colocar na árvore. E já deixar lá. Não, na verdade, ó. Melhor, melhor. Eu vou... Já pensei aqui, ó. Manda o presente sem embrulhar. Porque como vai vir da internet e é uma caixa postal, eu não vou poder pôr nada lá antes de passar por uma verificação. Né? Pra gente verificar. Porque senão vai ficar um monte de coisa lá que eu nem sei de onde que veio, de pessoas que eu não sei. Então, tem que passar por uma verificação, sim. Porque tá vindo de qualquer lugar do mundo e a gente não entende qual que é a maldade das pessoas hoje em dia. Então, tudo que for enviado vai passar por uma verificação, certo? Vai passar por um check-out e aí depois eu vou embrulhar e vou pôr lá na árvore de Natal. Se vocês quiserem mandar junto com o presente, a lembrancinha, uma cartinha, fiquem à vontade. Mande uma cartinha explicando como é que você conheceu o voanésio, o que o voanésio é pra você. Explique. Faça uma cartinha. Não precisa mandar presente. Manda uma cartinha. No Natal, no Natal não é só presente. Manda cartinha mesmo, cartinha escrita, sabe? Pra mim pôr na árvore. E aí no final do ano eles lêem as cartinhas. Quanto que custa pra você uma cartinha? Custa nada. Custa 3, 4 reais pra você mandar uma cartinha? Pra aqui, pra gente? Na nossa caixa postal? Então, e aí o vô, a avó vai abrir a cartinha, vai ler. Vai entender quem é você. O que a gente representa pra vocês. Olha que legal. Que ideia mais bacana também, sem um custo muito pequeno. Então tem, assim, eu tô dando possibilidades pras pessoas que querem participar. Se você não quer participar, não quer dar presente, não quer dar cartinha, não quer nada, fica tranquilo. Faça uma oração pra gente. A gente não tá aqui pra enaltecer quem tá dando as coisas. E muito menos pesar quem tá só assistindo a gente. Não, muito pelo contrário. A gente tá aqui pra dar uma possibilidade de ter essa interação entre vocês, que estão do outro lado do mundo, com os nossos vovôs. E eles gostarem disso tudo que tá acontecendo. Então, essa questão que a gente tá fazendo agora, é do Natal. É uma parte, assim, pro Natal, em específico. Virou o ano, eu não vou continuar. Ó, gente, mas continua mandando presente aí o ano todo. Não. O propósito agora é o Natal. A gente fazer uma festa de Natal. Ter os presentes, ter as cartinhas na árvore. Olha que legal. Muito boa ideia essa, viu? Achei muito bacana. Saiu agora, viu? Pô, mandou uma cartinha. Tem umas cartinhas que na hora que você abre, faz barulhinho. Na hora que você abre, toca a musiquinha do Natal. Você já viram isso? Umas cartinhas, assim, que você abre e toca a musiquinha do Natal? Meu avô, minha avó vai adorar isso. Minha avó ama isso. Minha avó ama essas cartinhas que abrem. Aí você escreve lá, Dona Elza, com carinho, daqui não sei de onde. O que a Dona Elza, o seu anésio, significa pra vocês? Entende? Então mande com carinho, mande com amor, sabe? Mande pensamentos positivos, coisas boas pra gente aqui. A gente precisa disso. Pra gente continuar firme e forte nos nossos propósitos. Então, a caixa postal, anotem aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Mas a caixa postal está no nome de Caio Fiori Dias. Caio Fiori, com I. Caio Fiori Dias, com S. Normal, Caio Fiori Dias. Caixa postal número 10. Caixa postal número 10. CEP 1414830. 830. 14830. 000. Rincão é a cidade. Rincão. SP. São Paulo. Rincão. Rincão. São Paulo. 14830 é o nosso CEP. Caixa postal número 10. Da agência dos Correios. Então, você vai por meu nome. Caio Fiori Dias. Endereço. Caixa postal número 10. CEP 14830. Cidade. Rincão. SP. Certo? Muito fácil. Você pode mandar presente. Lembrancinha. Você pode mandar também cartinha. Fique aberto. para quem não quer participar da questão das lojas São José. Porque, às vezes, a pessoa quer mandar alguma coisa também. Um presente grande. Mas, pelo Correio, fica muito caro. E aí, a gente dá a oportunidade de cotar nas lojas São José. E dar o presente pelas lojas São José. Que, para a gente, é muito mais fácil também. Recebe direto em casa. É muito mais fácil para a gente também. Para não ficar indo no Correio. Se deslocando para lá e para cá. Então, assim, é muito mais tranquilo. É muito mais fácil. Sabe? Mas, de qualquer forma, qualquer coisa que vocês fazem de bom coração para a gente, é ótimo. É ótimo. E no começo, ó. No começo, quando eu falei sobre isso, todo mundo caiu matando no Caio. Todo mundo caiu matando. Caio, para de pedir presente. Para de pedir as coisas. Seu pidão, seu cliente, tal, 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 tal. Até o vô e a avó não gostaram. Não, não é para pedir nada para ninguém. Que nada do pai não gosta de pedir nada. Só que agora, na hora que está chegando, está todo mundo animado. Tadinho, está todo mundo gostando, né? Você vê, gente. Tem que ter calma. Tem que ter cautela. Tem muita gente querendo dar presente. Como é que o cara dos Estados Unidos, que mandou quatro caixas de presente, ele ia conseguir mandar essas quatro caixas dos Estados Unidos? Ligou na São José no mesmo dia. Estava na porta da casa da avó. Olha isso. A moça do Portugal também, que mandou presente. O rapaz de São Paulo. Ligou no mesmo dia, pagou. O laudo de São José mandou no mesmo dia. Olha isso. Que facilidade. Como que ficou fácil as coisas. Prático, né? Então, é assim, com muito carinho, com muito amor mesmo, que a gente venha aqui e está explicando para vocês essas questões, pedindo paciência para vocês, porque agora, realmente, vai começar um dezembro diferente. Pode ter certeza. Muitas coisas vão acontecer nesse dezembro. Eu tenho certeza disso. E, sem dúvida alguma, esse canal vai explodir. Escuta aí o que eu estou te falando. Esse canal vai explodir. Mas é graças a quem? A vocês. Simplesmente isso. É graças a cada um de vocês. que compartilha nossos vídeos. Que manda para mais pessoas. É graças a cada um de vocês que tudo isso se tornou real. É graças a cada um de vocês que as coisas vêm dando certo. Vovô agora com acompanhamento psicológico. Olha que legal. Que bacana, gente. Logo, logo, sem dúvida alguma, meu avô e minha avó vai ter um plano médico. Um plano de saúde médico. Um plano bom. Plano médico bom. Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer, Senhor. Muito obrigado por todo o Pai. Muito obrigado mesmo. Santo Deus. Olha, muito obrigado mesmo, Senhor. Nossa, às vezes, às vezes eu fico de cara mesmo com tudo isso que está acontecendo. E eu só tenho que agradecer, Senhor. Santo, Santo Deus. Olha, meu Deus. O Senhor é maravilhoso. Tudo que o Senhor fez nesses tempos para a gente não tem preço. Deus, desculpe, pessoal, às vezes, um pouco pela minha animação, pela minha euforia, pela minha forma de jogar energia nas coisas e potencializar essa energia para que as coisas se transformem. Eu tenho um trabalho muito forte por trás das câmeras e há necessidade de jogar mesmo uma energia em cima daquilo que eu estou fazendo para que as coisas se potencializem e sobem lá para cima. Mas, sem dúvida alguma, se não fosse Deus, eu não estaria conseguindo fazer tudo o que eu venho fazendo dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem parar, movimentando todas as redes sociais, alimentando, trazendo para vocês conteúdo, mudando a vida dos meus avós. Ô, Piau, só um minutinho. Meu irmão quer entrar no quarto, eu estou aqui fazendo o vídeo. Mudando a vida dos meus avós. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu ir que eu estou atrapalhando aqui já, tá? Fica com Deus, pessoal. Muito obrigado por tudo mesmo. Cada um de vocês são muito especial para nós.